Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Real World aqui no canal do Aki É mais prazer ter vocês comigo, vamos continuar aqui com a nossa campanha tentando reformar o Império Romano E é isso mesmo que a gente tá tentando fazer aqui dentro do Real World, tá bom? Vem comigo pra tela que eu quero explicar algumas coisas pra vocês, olha só Galera, o que que acontece? Nessa jogatina aqui, nós tínhamos incluído vários mods Eu tinha esquecido do Hospitality, que eu tinha contado pra vocês, eu já adicionei eles E depois eu vi que tinha alguns mods que estavam colocados errados, né? Tanto que foi por conta disso que as outras facções não estavam aparecendo no mundo, né? Se ele deixasse aparecer Porque não é pra ter só a facção aqui do Império e tudo mais, né? No caso, a parte do Império Romano Eram pra ter essas outras facções menores aqui, ó Tá vendo? Essas facções, essa aqui não, mas essas facções aqui são facções menores, tá vendo, Galera? São facções aqui que vão adicionar vikings, tribais Cavaleiros, coisas desse tipo, certo? Então, por isso que a gente tem algumas... Aqui, ó, isso aqui são facções de viking, por exemplo Então, nós temos várias dessas facções aí Na nossa jogatina agora Estão todas aqui, tá vendo? E tem uma galera aqui que, inclusive, me odeia, né? Como vocês podem ver Os caras realmente me odeiam E é isso, né? Beleza Eu tava dando uma olhada aqui, Galera Olhei nos nossos personagens E só me dei conta agora Que nenhum deles tá carregando nenhum tipo de arma, tá? Isso aqui é bem perigoso pra mim Por isso eu tô fazendo um local de lapidação aqui Rapidamente, né? Na verdade, é nem um local de lapidação A gente tem que fazer isso Em outro lugar Galera, me dá só um segundo Deixa eu ver uma coisinha aqui Só um segundo Ok, minha green screen tava com problema ali, tá, Galera? Beleza Ah, já arrumei Então nós vamos fazer isso aí Deixa eu ver uma coisa aqui Storage, sim Eu tenho um basket food aqui Eu vou adicionar um aqui, ó Rapidamente E eu também, Galera, quero... Bom, deixa isso aqui ser construído primeiro Na verdade, eu vou até cancelar o basket food Porque isso aqui tá sendo construído Pra gente lapidar pedra E isso aqui tá ok Só que nós vamos precisar aqui também De produção Nós precisamos da bancada de trabalho Exatamente você que eu preciso Vamos botar você aqui, certo? De trabalho Uma temperatura Vamos colocar também Não menos importante A gente quer colocar algumas tochas aqui na parede, tá? Só pra iluminar o lugar, galera Será que eu consigo colocar aqui? Consigo Então bota aqui, por favor Desse lado aqui também nós vamos querer uma tocha na parede Acho que ela pode ficar desse lado aqui Desse lado, eventualmente, nós vamos precisar também Vou te colocar desse lado aqui Beleza? Beleza, ok Deixa os caras acordarem Fazer o que eles têm que fazer Enfim, né? A gente já fez um brinquedinho aqui pra galera Então tá todo mundo feliz Comida eu tenho? Não muito Na real, bem pouco Parando pra pensar aqui Bem pouco Defesas necessárias É, eu sei É exatamente isso que eu tava comentando aqui O que você tá indo fazer? Véio, seu O que você... What? Você matou você? Será que é o meu lobinho? Ou no... Eu tinha lobo? Confesso que eu não lembro também Ai, ai, galera Ahm... Vou colocar o ralco urgência aqui Que a gente pode aproveitar a sua carne depois Deixa eu olhar É, eu acho que eu não tinha não, né, galera? Acho que foi alguma jogatina teste Que a gente tinha isso aí Enfim O cara matou o lobo aqui É a vida, né? A arte dos dentes do corpo 34% Que ela dá Com fome, viu? Tomara que ele não pegue mais meus... Tomara que ele não pegue meus colunos, né? Isso é o importante Ok Ah, aqui Adicionar tarefa Fazer bloco de pedras Por favor Ah, a gente quer fazer A TT Por enquanto Um dos detalhes aqui Eu quero fazer a TT 50 E eu quero só de granito Que salvo engano é o que eu preciso, certo? Salvo engano é o que eu preciso Beleza Só que agora é isso a questão, né? A gente precisa de alguém pra fazer isso Quem vai fazer isso? Fabicação, Waka Waka Waka, ele tá pesquisando Construindo e tal Waka, se você terminar de construir E fabrica o negócio Depois você vem pra pesquisa Vai ser isso E aqui é o mesmo esquema, ó A gente quer uma faca De qualquer material Na real, é Uma faca e um porrete Uma faca, um porrete E um arco Pronto É basicamente isso Qualquer material Pra fazer, né? O importante é fazer Legal, ok Vamos colocar aqui Eu acho que a gente não vai conseguir Mas eu vou precisar de um storage aqui, ó Do lado Isso aqui vai ficar do lado do nosso fogão Nosso fogão provavelmente vai ficar aqui, tá, galera? Blueprints, produção Eu ainda não posso fazer fogão Posso, né? Bancada de cozinha Mas falta Espera Aqui tá de granito Certo Granito Era o que eu preciso ali, certo? Ou eu tô olhando errado? Blueprints Oh, Deus É É o que a gente precisa aqui Granito, ok Tá correto Não deixa o nosso amigo ali fazer Os blocos Pera Trabalho Quem vai fazer isso Ok Ah, se eu não me engano O Júlio César É o nosso caçador, certo? Caçador Júlio César Ok Então Júlio César Você vai equipar o arco Por favor Legal Thank you Ah, o Aca Não é preciso fazer isso Constrói aqui pra gente A gente precisa de uma bancada De cozinha De cozinha Bota aqui a bancada A gente precisa de um De um negócio de açougueiro aqui também Vamos colocar aqui Ok Ok Aqui fica ruim, né? Poderia ser aqui Se eu tivesse Se eu me livrasse daquela porta Pode ser aqui Ou pode ser aqui Tá, vamos colocar aqui por enquanto Essa estrutura aqui ficou meio estranha Deveria estar pra dentro Mas whatever, né? Tá bom A gente faz aí Ah, e depois É isso Bem importante, galera Nossa É verdade A gente tem que trocar o piso Dessas coisas aqui Porque senão isso aqui vai Estragar do mesmo jeito, tá? Dizendo chegar na colônia Eu posso mandar ele embora Ah, é do Hospitality Ah, pode mandar embora Não quero eles agora Não tenho nada aqui pra eles Basicamente, né? Perigoso da ruim ainda É perigoso da ruim Deixa eu colocar Um chão de madeira aqui em tudo, tá, galera? Deixa eu ver se a gente tem madeira suficiente Tem, tem bastante madeira Acho que dá pra fazer os bagulhacos Fazendo Isso aqui é boa Aqui ainda tá no projeto Você não construiu Nossa, tá construindo isso aqui, hein? Pera, bota Ah, tudo bem Eu não tava conseguindo clicar no que eu queria Eu quero esquartejar a criatura Isso Deserração Não, quero esquartejar a criatura Fazer sempre Tá? Se tiver uma criatura ali A gente vai esquartejar mesmo em boa Tá bom? Beleza Oh, crap A gente tá dormindo de novo Ai, ai Isso aqui a gente já fez Já tem uns bagulhetes Tem uma faca ruim ali Faca ruim é ruim, né? Literalmente Isso aqui é um porrete ok? Imagina Espero que seja, ok? Quem é o nosso brigão, né? Essa é a questão Quem é o cara bom de briga aqui? Definitivamente não é o Fábio Júlio César Manja Mas ele já tá com o arquinho Cadáver Cadáver manja Tá bom Então você vai pegar o porrete Porque ele sai um pouquinho melhor, né? Deixa a galera acordar Tem comida? Parece que eu não olhei Tem, tem um pouquinho de comida ali Quarteja os caras aí e tal Beleza, né? Tá tranquilo ali por enquanto Vamos ver aqui Cadáver Venha Pegar o porrete Beleza? Eu já mandei fazer outra faca Acho que isso tá ok Eu gostaria de Construir uma cópia disso aqui A gente vai cercar, galera Pra isso aqui não ficar A amostra, tá? Isso aqui a gente quer uma cópia Vou colocar isso aqui Nesse lugar E depois a gente vai Desconstruir essa Essa porta aqui, tá? Ou talvez a gente deixe Acho que faz sentido deixar Porque a maior parte Do nosso armazenamento Vai tá aqui Então a gente vem da porta aqui Acho que tá ok Festa Onde? Yeeey Ótimo lugar pra ter uma festa Boa Parece bom Como é que tá nosso arroz? 43% Ok Tem que ficar bem Com a cuidado ali Pra ver se a gente vai Ter comida ou não Na real Isso aqui a gente pode Desconstruir Não quero aquilo ali Mas não A gente tem um fogão agora Falando em fogão Adicionar tarefa A gente quer fazer Carne seca, talvez? Refeição simples Fazer até ter A gente sempre vai tentar Manter aqui 10 refeições simples Salvo engano Refeição simples Estraga bem rápido Deixa eu até ver isso Oh crap Esquilo louco Começou né Salvo engano 4 mandias Então a gente vai Na real Descer isso aqui Deixa eu vir aqui Nos detalhes Eu quero Fazer até ter 6 Porque eu acho Que eles comem 2 por dia Salvo engano É isso galera Talvez Vai ser no máximo 2 dias de refeição Mas está ok Então tem um esquilo Loucão aqui Beleza Cadê o cadáver? Cadáver Seu cara Cadê o esquilo? Meu esquilo Está subindo Vem que vem Vem cá 2 esquilo Quando? Véi do céu Você não aceita Não acerta por retada não Meu Deus O cara O cara vai morrer Deixa eu ver O que aconteceu? Arranhão 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 Isso aqui pode dar ruim Porque ele está sangrando Pode infeccionar 57% De De coisa Véi do céu Esquilo mais ninja Que eu já vi Na minha vida Tomara que ele não seja O nosso médico Deixa eu até olhar Isso aqui Putz Ele é o nosso médico Obviamente Ele é o médico Você não sabe nada de medicina Você também dá Putz Fudeu o cara Perdeu o médico Vai morrer de infecção Vai 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 vendo O que eu estou falando Ai Ai Tudo bem Vamos colocar um pisozinho Aqui também Galera Por enquanto A gente vai usar madeira mesmo Depois a gente troca isso aí Depois a gente troca Isso aí Espaço está ocupado O que? Ah Aqui é importante Vamos A prioridade crítica Aqui Eu quero permitir Fresco Bota aí Alimentos Ação não Manufaturado Manufaturado Medicamento E drogas Porque daí As coisas não estragam ali E recursos brutos Também Recursos brutos Também Pode colocar Tudo aí Isso aqui é um lugarzinho Para estocar comida mesmo Tá galera Eu vou colocar mais alguns aqui Colocar mais dois aqui E aqueles ali Eu deixo Pera aí Na real Aqui Deixa os alimentos fora E deixa o manufaturado fora Deixa só recurso bruto aqui Porque fica do lado Do lugar que cozinha Faz mais sentido Na minha cabeça A gente faz mais dois aqui Depois a gente arruma Provavelmente vou precisar De mais madeira Quanto de madeira A gente tem que passar madeira O suficiente Por enquanto Ah ok Esse cara aqui perto Perigoso Tá bom O fato dele tá sangrando Ainda é ruim Galera Agora que eu reparei Não tem ninguém Não tem ninguém dando comida Não tem ninguém dando comida Para ele Tá Deixa eu ver Acho que é nurse É O que esses caras não fazem Velho Fala sério Tá Então Eu vou ter que Ai Eu vou Ter que te obrigar A comer cada vez Vai dar ruim Vai dar ruim Não vai dar ruim Senão você vai morrer Ele tá Sem comida ali O cara vai Vai ficar Puto Essa não precisava Trabalhar exatamente Agora não Mas tudo bem Tá com moral Tá de boa Menos mal Então Vou acompanhar ele Vem dormir de novo Minha coisa tá feia Vou acompanhar o Aquinha O que ele tá fazendo Andando mais lento Do que tudo Realmente tá parecendo Um arca Quando acorda Vem Gente Quando eu entendo A siena aqui Bota Bota réu Por que você tá Tão lento O que que tá rolando Intoxicação alimentar Hum Ó Você explica É Pra melhorar a vida Nosso construtor Olha a velocidade Que ele tá andando Meu Deus Tá bom né Vai lá O pior é que ele que tá Ele falhou na construção O cara não tá bem Galera O cara não tá bem O pior é que ele é Nosso consultor Ele é nosso pesquisador Né O cara subir E chupa o cara Ok Nome do nosso lugar Hum A facção vai ser chamada Como é que ela vai ser Chamada De Império Romano Fábio Acho que também deve dar um nome Pra esse assentamento Vai ser Roma Ok Pronto É isso Pério Romano Obviamente aqui é Roma Certo Faz sentido Beleza Deixa esses caras Construíram isso aqui Galera Eu já volto com vocês Véia do céu O que que é isso aqui What the hell What the hell Nunca vi esse bicho aqui Não Porque é novo É novo né galera Deve ser novo Não sei Tem uma galera parada É o Fábio Cadáver Deixa eu olhar uma coisa aqui Fábio Você consegue minimamente construir Não E o Cadáver O Cadáver consegue cara Coloca ele pra construir aqui Se ele vai Treinando as habilidades De construir Certo E ninguém tá habilitado aqui Pra Harvest né Boa Harvest pra que né Harvest pra que Construir Construir e tal O Aka Ele Porque assim pelo menos Enquanto o Aka Ele tá morrendo Com a comida Mas então Fazendo mais comida Tá tranquilo Beleza ok E aqui galera O que que nós vamos fazer Aqui nós vamos guardar Alimentos né Os alimentos prontos Eu vou colocar aqui Prioridade Preferida Aqui Prioridade Preferida Nós vamos guardar Os manufaturados Pronto E o recurso broto Fica aqui em cima Certo Certo ok Beleza Não tá permitindo podre Nenhum deles né Não não está Perfeito ok Então deixa Pra guardar dessa forma Que assim as coisas Não estragam né Assim as coisas Não estragam É dessa forma Que que faz Pra as coisas Não estragar Pelo menos Durar mais tempo Tá galera Pelo menos Durar mais tempo Agora Acho que o Aka Já deu uma melhorada Beleza E ele tem Ajuda na construção Agora né Isso aqui vai Ajudar bastante Vamos murar Isso aqui De uma vez por todas Isso que vai ser Importante pra gente E nós precisamos Meu Deus A pesquisa tá lá atrás Culinária básica Depois móveis rústicos Pera Então a gente Já sabe Não Não sabe né Tô fazendo culinária Nem sei se eu quero Culinária básica Não Móveis rústicos Seria mais importante Depois algumas Ferramentas E tal Acho que isso Seria mais importante Um arco grande Talvez Tem coisa mais Importante Mas tudo bem É que tá aqui A taxa de crescimento Tá boa Agora tem pessoas Pro Harvest Né Óbvio que era o principal Cara pro Harvest Ele tá Desconstruindo Não Você não Desconstrui Você é horrível Desconstruindo Você é horrível Desconstruindo Você não Desconstrui Não Deixa eu ver Por enquanto Ele realmente Tá à toa Né Se tiver nada Pra fazer Vai fazer Essas tranqueiras Aqui Melhor Afinar Fazer esses negócios Eu acho Que isso Que você não Faz Isso Que você Faz Pode aumentar Uns detalhes Aqui Tentar Pra ter 250 Blocos Porque Eventualmente A gente pode Fazer Alguma coisa E como Ele não Tá fazendo Nada Melhor Utilizar Ele Pra ir Cortando Blocos Aqui Pra gente Daqui Desenvolver Tudo Mais Vamos Dar Ordem Aqui Galera O que Vai Distantes Em Roma Tem Medo Do seu Próprio Motivo Sim Vamos De Hóspedes Se você Mandar Embora Cara Manda Embora Vamos Cortar Uma Árvore Aqui Um Pouco Mais De Madeira Que A Coisa Tá Feia Né Bora Galera Todo Mundo Tem O Que Fazer Tem Comida Aqui As Coisas Estão Guardadinhas Ok Legal As Coisas Estão Um Pouco Mais Organizadas Isso Que Tá Errado Que Que Tá Rolando Primeira Invasão Meu Deus O Cara Tem Um Machado Velho E Tem Doze Corpo A Corpo Neurótico E Assético Cara Que A Gente Não Quer Aqui Né Neurótico E Ass Opa Tem Uma Faca Boa Aqui Cadáver Eu Pegar Isso Aqui É Onde Eu Me Lembro Você O Você Só Consegue Atacar De Longe Quer Dizer Ele É O Nos Caçador Então Por Isso Que Ele Atacando De Longe Não Ser Incapaz De Qualquer Coisa E O A Também É Horrível Tá O A Vem Equipar Isso Aqui Tipo Aquilo Ali O Cadáver Também Para De Fazer O Que Ele Tá Fazendo O Cara Já Tá Atacando Já Ok O Aca E Você Venha Aqui Para Cima E Júlio César Venha Acá Certo Alguma Coisa Assim Meu Cara Na Real Júlio César Pode Até Ficar Aqui Na Frente Mano Boa Corre Corre Au Oh Fuck Mara Bem Isso Ok Vede Céu O cadáver Tomou Stun Ok E Para Variar Ele é O nosso Ele é O nosso Médico Muito Bom Vamos Fazer Uma Coisa Aqui Galera Vamos Criar Bidia Cama Para Dormir Lugar Aqui Vou Botar Aqui Para Prisioneiros Beleza O A Ele Está Vivo Estou Descando Aqui Deixa Eu Liberar Isso Aqui Para Galera Usar Vou Capturar Esse Cara Eu Vou Converter Ele E Soltar Acho Que Faz Sentido Deixa Eu Só Lembrar Quem É O Médico Mesmo É O Júlio César Ou O Cadáver O Seu Está Pior Aparentemente Pé Direito Port Tal 54 Né Um Perigo Também Está Ruim Ok É A Vida Né Beleza Ok Então Vamos Comer Ali A A Faz O Tratamento No Car Tá Bom Já Vi Fazer O Esquema Aqui Beleza Deixa Vou Colocar Aqui Um Prisioneiro Quero Comete Ele Escravizar Maybe Vamos Roma Né Faz Sentido Eu Não Quero Acho Que Eu Não Quero Um Neurótico Eu Quero Neurótico Eu Quero Quero Testar Isso Vamos ver Como é Que vai Funcionar O Quero O Cara E Depois Faz O Beleza Finalmente Estamos Passando Telhado Aqui Isso É Muito Bom Para Estragar Velho Você Deveria Ter Tratado Júlio César Primeiro Assim Fica Dica Parece Uma Boa Ideia Mas Bom De Deus Vai Tratar O Cara Velho Zoando Cara É O Futuro Imperador A gente Está Tratando Ele De Jeito A Céreo Pelo menos Alimentou Júlio César Também Boa Aí sim Pronto Só você Que não Se trata Porque você Não sabe Se tratar Deixa eu Ver Esse Cara Aqui O que ele Faz De Bom Nada De Fato Ele Não Faz Nada Luta Tá Bom Já temos Nosso Primeiro Soldado Aqui Sabe O que seria Legal Galera Seria Legal Justamente A gente Construir Uns Barracks Aqui E Seria Só Para Soldados Acho Que Não Tem Exatamente Treinamento Soldados Aqui Infelizmente Nossa Deveria Ter achado Mod Isso Seria Um Barracks Onde Eles Literalmente Ficariam Ali Só Treinando Perfeiçoando As Habilidades Marciais Ali De Combate Justamente Para A gente Montar Como se Fosse Um Exército Aqui De Roma Cara Essa Idéia É Muito Boa Mas Agora Galera Vou Encerrar O episódio No próximo Episódio A gente Continua Nossa Campanha Estamos Indo Bem Eu acho Que a gente Progrediu Muito Nesse Episódio Para Ser Muito Sincero Nós Tivemos Dois Ataques Nenhum Deles Tão Absurdo Mas Nós Tivemos Dois Ataques Nós Ainda Não Temos Muito Elth Então Está Dando Para Controlar E Deixe Aqui Nos Comentários Que Você Acha Que A gente Deveria Fazer Eu Nem Vou Gravar O Próximo Episódio Porque Eu Quero Ler Primeiro Comentários De Vocês Que Vai Ser Bacana Tá Bom Abraço Para Vocês E Até O Próximo Tchau Tchau